Estou muito feliz em chegar aqui, iniciar o meu terceiro mandato. Primeiro eu quero agradecer a Deus, agradecer a população do Estado do Rio de Janeiro, que me deu essa votação expressiva, me tornando, para essa legislatura, o deputado mais votado do Estado. Eu sei do tamanho da minha responsabilidade, mas eu quero falar aqui nesse momento que eu trabalharei muito em prol da população da Baixada Fluminense e em prol da população do Estado do Rio de Janeiro. Tem várias pautas que eu defendo e uma das pautas mais importantes que eu quero obrigar cada vez mais nesse mandato é a questão da segurança. Estão cada vez mais tirando o direito de ir e vir da população e nós, como parlamentares, aqui na Casa de Leis, temos o nosso dever de levar dias melhores para a nossa população.